Oi, eu sou a Lully e bem-vindos a mais um vídeo de crítica. Hoje vou falar de Rei Arthur, a Lenda da Espada. Mas calma, não se preocupa, esse vídeo não tem spoilers. Dirigido pelo Guy Ritchie, o mesmo diretor de Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Sherlock Holmes e o Agente da UNCLE, agora chegou a vez dele contar a história do Rei Arthur. O filme ainda não estreou oficialmente, então não temos nota dos críticos, mas no IMDB ele tá com nota 7.3. E pelo que anunciaram, esse vai ser o primeiro de seis filmes que contam a história do Rei Arthur. Temos o Jude Law como o vilão, o Eric Bana como o pai do Rei Arthur e o Arthur mesmo é vivido pelo Charlie Hanna. Se você é dos filmes, você já viu ele em Pacific Rim ou Círculo de Fogo e se você é das séries, você já viu ele em Sons of Anarchy. Inclusive, quando ele foi fazer o teste pra esse papel, o Guy Ritchie perguntou várias vezes pra ele qual que seria o peso máximo que ele conseguiria ficar monstrão, porque ele tinha perdido muito peso pra fazer a série, em algum momento da série né, ele tava abaixo do peso e tudo mais, muito abatido. O Guy Ritchie ficava perguntando toda vez que ele chamava pra um callback, ele perguntava, e aí, o seu peso e monstrão? E aí, vem monstro e frango batata doce? Aí o Charlie Hanna falou assim, quer saber? Eu sei que isso aqui é muito importante pra você, já entendi que você quer que o Arthur seja parrudão, seja monstrão. Então, chamo os outros dois finalistas desse papel, e a gente vai sair no braço, e eu quero ver quem sair pela porta leva o papel, que tal? Aí o Guy Ritchie falou assim, esse é o espírito? Levou o papel? E foi assim que ele foi escalado. E o homem incrível. Não apenas ele é bonito, e isso é meio que consenso entre homens e mulheres, mas ele é ótimo ator, e ele tá assim muito, tipo, ele é um cara muito carismático, que te conquista. Como o rei Arthur então, ele é incrível. Tem uma frase dele que é, pra que fazer inimigos se você pode fazer amigos? E eu imagino que é isso, sabe? Tipo, por que que as pessoas gostam tanto da história do rei Arthur? Por que que ele foi um rei, assim, tão marcante, e que tem tantas histórias sobre ele? É porque justamente ele era cativante, né? A história dele é cativante, e é isso que eu acho que o Guy Ritchie faz nesse filme. Se você tá esperando alguma coisa mais ou menos na linha do Bernard Cornwell, calma, não é bem assim, ele mudou bastante a história, porque afinal de contas não existe uma história oficial de quem foi rei Arthur. Mas, eu acho que esse filme ele tá muito mais pra Hamlet, sabe? E eu acho que também não é um demérito ele não estar parecido com a versão do Bernard Cornwell. Uma das coisas que eu mais gosto do Guy Ritchie é que parece que eu não vou gostar do filme dele, mas eu amo. Tipo assim, se você for contar meio que a temática de todos os filmes, eu vou falar assim, ah, eu não ligo muito pra isso, sabe? Especialmente o Sherlock, que todo mundo ama Sherlock Holmes e tal, eu não ligo muito pro Sherlock Holmes. E a história do rei Arthur, eu não ligo muito pra história do rei Arthur. Snatch é, tipo, sobre lutas clandestinas e tráfico de diamantes, não ligo muito pra isso. Agente da Anchor, sobre espionagem, não tô nem aí pra isso. Mas ele faz as coisas, ele conta as histórias de um jeito que tudo fica muito cativante, sabe? Então, eu acho que ele subverte o gênero e ele traz uma coisa diferente. Então, a pessoa que já gostava daquela temática, muito provavelmente vai gostar porque é diferente das coisas que já viu. E quem não gosta acaba se atraindo porque ele é um filme muito diferente. Esse é um filme de época, só que o briefing dele, né, quando tava sendo aprovado em Hollywood, era que seria, tipo, o Senhor dos Anéis encontra Snatch, porcos e diamantes. É mais ou menos isso, porque ele é épico, ele é histórico, ele é numa época, assim, que meio que existiu, mas também não existiu e misturado. Ao mesmo tempo, ele tem essas edições muito rápidas dele e a fotografia, as cores. Então, eu gostei muito disso, assim, a arte é maravilhosa. Tipo assim, é um filme que eleva o nível dos filmes de época, assim, sabe? É uma coisa que eu acho que, por exemplo, Maria Antonieta fez em outro tipo, outra vertente, que é trazer um filme de época com uma coisa diferente, um frescor, sabe? Porque eu acho que um filme de época, somente um filme de época, olha, vamos colocar todas as roupas iguaizinhos e os cortes, não sei o que, acaba parecendo um telefilme, às vezes. Então, isso é uma coisa que eu gostei muito, o Guy Ritchie, ele sempre dá muita personalidade pros filmes dele. Se você gosta de algum filme por causa da maneira como é contada a história, provavelmente você vai gostar de Rei Arthur. Eu acho que todos os filmes dele são meio que assim. Eu me surpreendi muito positivamente, eu não tava na hype pra esse filme, eu não tava nem um pouco, assim, eu falei, cara, é do Guy Ritchie, eu preciso ver, sabe? Eu gosto muito desse diretor. Bom, assim como o Wes Anderson tem uma personalidade muito forte, eu recomendo que você veja os outros trabalhos do Guy Ritchie também. Especialmente se você sair de Rei Arthur e você gostou muito da maneira como é contada a história, vai ver esses outros filmes dele. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu acho que ele trabalha muito bem a montagem e ela avança a narrativa, não é só o roteiro. E uma das especulações que eu tenho aqui, que não tem spoilers, obviamente, é, eu acho que a gente já viu Merlin nesse filme, porque ele não aparece, mas eu acho que é uma pessoa lá, eu vou deixar aqui nos comentários. Vou avisar que é um comentário com spoiler. Se você já viu o filme, você pode conversar ele comigo, se você acha que aquela pessoa é Merlin. Bom, é isso. Esse vídeo foi bem rápido, porque afinal de contas eu vim pra Curitiba passando o Dia das Mães com a minha mamãe. Yeah! Por isso que eu tô com o meu cenário antigo. Bom, eu quero muito saber o que vocês acharam do filme e o que vocês acham do Guy Ritchie. Comentem aqui embaixo, deem suas opiniões. Se inscrevam aqui no canal pra receber os vídeos novos. Ativem o sininho que ele notifica quando tem vídeo novo. E esse mês tá cheio de críticas. É isso, o Rei Arthur estreia nessa quinta. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Me sigam nas redes sociais e não esquece daquele like, compartilhar o vídeo e até a próxima. Tchau!